Produtores de mandioca de Araruna, perto de Campo Mourão, ameaçam parar a colheita. Muitos estão tendo problemas com as exigências trabalhistas para a contratação de trabalhadores rurais. Essa tarde eles fizeram um protesto no centro da cidade. Em silêncio e carregando faixas, os produtores rurais percorreram a área central de Araruna. Os produtores querem uma alteração nas exigências previstas em lei para a contratação de trabalhadores rurais durante a colheita da safra. Hoje o custo está mais alto do que seria o retorno que dá ainda à lavoura. O seu Afrânio disse que não tem condições de regularizar a situação dos trabalhadores rurais contratados por ele durante a colheita dos 10 hectares plantados. Como que eu vou registrar essas pessoas por 15 dias? Então está lá, está lá a lavoura, correndo risco do jeito que está chovendo, vai apodrecer, com certeza vai apodrecer. De acordo com o sindicato rural, Araruna tem aproximadamente 300 produtores de mandioca. Destes, 70% são considerados pequenos produtores e a maioria deles já está sendo notificada pelo Ministério Público do Trabalho. Vai ter de parar, não tem condições, porque a fiscalização em cima, esses preços baixos, é complicando tudo. O procurador do Ministério Público do Trabalho disse que existem alternativas para respeitar os direitos dos trabalhadores rurais, como o condomínio rural. Desta maneira, os produtores se unem e contratam os trabalhadores cumprindo as exigências da lei. Assim, dividem os custos e evitam problemas maiores. Quando essa contratação é feita sem registro, sem respeito dos equipamentos de segurança, sem respeito das condições de salubridade no local de trabalho, essas atividades podem ser consideradas análogas à de escravo, desde que não sejam verificados esses direitos dos trabalhadores.